Presidente Timor-Leste, a press União do Pio promete se a muto com a Associação Jornalista Timor-Leste Louros Azeitelli processa caso jornalista Naintolo Nebe Gêmen e Açaí Demite. Processo de mediação entre jornalista Naintolo Husi Gêmen, Sidao e Ressolução. Quarta-feira, ex-jornalista Naintolo Husi Grupo Média Nacional nebe acompanho-se a estrutura do Pio Azeitelli no Conselho Imprensa a muto com o representante Husi Grupo Média Nacional. Continua a mediação para todos os que a CFO P.K. e colidele. Mas que agora a CFO P.K. Nelaran, para ter o ala convence-má-lo, tamba parte Gêmeni lhe apresenta documento comprovativo relacionado ao caso. Nela, a solução rodeia em processo do irmão. Contrário a isso, a gente tem que atacar a administração, a administração Gêmeni, e a gente tem dúvidas para o outro lado. Tamba saída, mas a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. E o processo dessa. E... e o projeto dessa, tem que solucionar isso. Se o momento tem, mas aqui, se tiver essa solução, e a gente tem que pagar a CFO P.K. O presidente Tlpeu preocupa com a decisão de ver a instituição média ZMN e Foti de ralo de missão da jornalista na Intolo. O Tlpeu admira a maneira de dimissão dos colegas jornalistas do Tlpeu. A lei é atuação, pelo menos, chamada de atenção até a dimissão do último recurso. Quando primeiro a gente for atendida, segundo a carta escrita, primeiro a carta escrita, primeiro a carta escrita, e depois a gente tem andamento, a gente tem chamada de atenção. Quando a gente for atendida, a gestão normal, a gente for atendida, a gente acompanha o desempenho. Será que a gente muda? E daí acontece o Tlpeu. A gente tem uma gestora que a gente tem que compreender a gente. Segundo, a gente tem um problema de gestão, também tem uma gestão independente, Timor Pós, tanto o Tlpeu. E aí, quando a gente for atendida, a gente quer que a gente que a gente for atendida, a gente que a gente for atendida, por exemplo, a gente tem uma gestão independente. A representante do Conselho e Imprensa, Francisco Belo Simões da Costa, Rousseau Baná, em companhia de Yemeni, a tubelehalo mediação direita o Cefope, inclui vítimas, cirajos de foto e decisão. O senhor Jorge Serrano, que é uma demissão, não é o serviço do trabalhador, não é o que é uma gestão, não é o que é uma gestão, não é o que é uma gestão, não é o que é uma gestão. A gente usa o comentário, Maru Ornai, Abrão da Costa, Bará RTTLE.